Bom dia, queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez, Mãe de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração, como é bom nós estarmos juntos ouvindo essa palavra que nos enche, que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, essa palavra que muda a nossa vida, né? A palavra do Senhor nos dá direção, a palavra do Senhor nos renova, a palavra do Senhor nos liberta, nos cura, às vezes você está cansado, desanimado, sem força, aí você para para meditar nessa palavra e a palavra do Senhor vai lá e te levanta, te erga e te fortalece, esse é o poder da palavra do Senhor para a nossa vida, porque ela nos dá ânimo, ela nos dá fé para permanecer de pé todos os dias. E eu quero, juntamente com você, orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Vamos fazer isso? Vamos orar ao Pai, vamos falar com Deus, Pai. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego pela vida, pelo teu amor e tua bondade, tua graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus bom, um Pai zeloso, que tem cuidado de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. Agora, Deus, eu oro te pedindo que o Senhor fale com essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fale ao coração dela de uma forma única e poderosa. Abençoe os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra aqui na internet. Visita também, ó Pai, cada pedido de oração. Aqui embaixo nos comentários as pessoas sempre colocam pedidos, pedindo oração pela sua família, pelo seu lar. Por isso entra com cura, libertação e salvação. É no nome de Jesus que eu oro, te agradecendo. Amém. E amém. Glória a Deus! Que bom saber que você está aqui comigo mais uma vez, uma noite de paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega deixando aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos todos os dias, você pode voltar às seis da manhã, meio-dia, às dezoito horas, que sempre tem uma palavra poderosíssima para o teu coração. Beleza? Livro de Josué, capítulo 3. Eu quero ler só o versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Olha que palavra tremenda. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, perceba que Josué está dando uma ordem aqui, uma direção para o povo. E que se esse povo desejar se submeter à voz de Deus, porque de maneira profética, como também inspirada, Josué está debaixo de uma direção divina, para orientar o povo de Israel a tomar as atitudes que vão levá-lo para o caminho da promessa. E agora, Deus está fazendo Josué atravessar o Jordão. É o início do ministério de Josué. Ele vai passar pelo Jordão. E a expressão que Josué está trazendo para o povo é Se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas em nosso meio. É interessante porque a santificação vem com a intenção de preparar o povo para viver esse novo tempo que Deus havia prometido. Por isso se santifica, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se santifica porque a santidade ela é o preparo espiritual que o povo precisava ter para estar condicionado a vencer as batalhas após o Jordão. Todas as vezes que o Senhor nos impulsiona a viver um tempo maior de santidade é porque também nós iremos passar por um tempo maior de confrontos. Talvez você esteja sendo nesse dia uma manhã, tarde, noite, de madrugada não sei que hora você está vendo esse vídeo mas talvez Deus esteja te chamando para um combate porque haverá uma grande batalha e para que você desfrute da vitória que vai ser vencida nessa batalha você precisa estar preparada para ela e você se prepara em santificação você se santifica você se consagra você vive um tempo de separação ao Senhor para estar habilitado para viver as guerras que estão por vir era isso que Josué estava dizendo olha, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha em nosso meio mas a gente precisa estar preparado hoje hoje é tempo de santificação hoje é tempo de oração é tempo de ler a Bíblia é tempo de se consagrar é tempo de buscar o Senhor é tempo de ir para o monte é tempo de subir a colina é tempo de fechar a porta do quarto dobrar o joelho tirar um tempo de oração por quê? porque há tempo de viver uma grande vitória e para que a gente experimente desse novo nível nós precisamos se santificarmos ou melhor, nos santificarmos se não tiver santidade nós não estaremos preparados para esse combate por isso, santificai-vos hoje porque amanhã o Senhor fará maravilhas é uma direção que Josué está dando onde ele está dizendo o seguinte amanhã Deus vai fazer coisas grandes mas se santifica hoje por isso, se prepara hoje porque o teu amanhã vai ser extraordinário se prepara agora porque amanhã Deus vai fazer coisas absurdas coisas que você não imagina coisas que você não tem ideia do que Deus tem preparado mas você precisa se santificar hoje a intenção de Deus é te preparar hoje a intenção de Deus é te conduzir hoje porque na medida que você é conduzido para esse grande propósito você está preparado em santificação para viver a promessa que o Senhor tem dito para você todos os dias então se separa em oração se separa em jejum se separa em propósito guarda essa palavra como uma direção para a tua vida porque tem algo extraordinário que Deus vai fazer amanhã Ele vai fazer porque já faz parte do propósito mas você precisa estar em santidade você precisa estar preparado espiritualmente não deixe o mundo enfraquecer a sua fé tirar de você a convicção que coisas maiores bem melhores Ele tem preparado para você não deixe o seu inimigo te atacar não deixe o seu inimigo desarticular a sua fé se prepara hoje porque coisas grandes vão acontecer amanhã guarda essa palavra entenda que amanhã haverá um dia extraordinário mas eu preciso estar preparado e estar pronto agora e me santificar agora porque você não sabe o que está por vir mas uma coisa eu te garanto ainda que tenha batalha ainda que tenha guerra vai ter também o Senhor te dando vitória no meio desse combate o teu general que é Cristo ele vai na frente e vai vencer as guerras juntamente com você Pai a tua palavra hoje nos direciona nos direciona a entender que é tempo de santificação porque amanhã haverá coisas grandes para a nossa vida por isso prepara a nossa fé prepara o nosso espírito prepara a nossa alma para viver as tuas promessas para viver aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida abençoa essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo que o Senhor deu um dia extraordinário para ela no nome de Jesus amém glória a Deus que bom saber que você está aqui comigo mais uma vez e ficou até o final dessa mensagem Deus falou com você recebeu essa palavra concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus então compartilha essa mensagem com alguém que você ama se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você se tornar um intercessor se você quiser deixar uma oferta no meu ministério aqui do lado tem o nosso QR Code e em cima tem o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração te aguarda aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mente de Paz com a palavra fortíssima para o teu coração e fica com essa palavra no seu espírito se santifica hoje se prepara hoje se fortalece agora porque amanhã o Senhor vai fazer coisas extraordinárias e não tem nada que vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida mas você precisa estar pronto a santidade ela te habilita para o tempo da guerra por isso que Jesus também ensinou os discípulos dizendo casta de demônio só sai com jejum e oração porque o período que nós nos santificamos nos reservamos nós estamos mortificando a nossa carne para preparar o nosso espírito para algo que está por vir seja para encher a minha vida de fé das coisas espirituais ou até mesmo me preparar para as guerras espirituais que vão existir então entra em santidade entra em confronto renuncia vence o mundo o pecado tira um tempo de separação Senhor porque você vai ver coisas extraordinárias acontecerem sobre você até amanhã Deus te abençoe